Fala nação, Tricolor ligado, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tá aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez pra voltar com o quadro Top 5 de Aço, porque amanhã tem estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A 2019, diante do Corinthians e nada melhor do que relembrar 5 golaços do esquadrão perante o time paulista. Então se você gostou da chegada de mais um Top 5 de Aço, já deixa o like aí pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações, compartilha com a rapaziada e claro, não esquece de deixar o seu palpite pro jogo aí nos comentários. E sem muita demora, vamos logo ver esses golaços. Em quinto lugar está o gol marcado por Wagner Basílio na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1990, em que o Bahia acabou caindo na semifinal perante o Corinthians, que acabou se sagrando campeão nesse ano. Mas o Bahia começou esse jogo de ida aí da semi, fazendo esse golaço de falta com o Wagner Basílio, que inclusive já tinha jogado no time paulista e fez valer a lei do ex. Veja aí esse gol. Ah, sai daí Top 5, sai daí Top 5, deixa ele bater a falta, não começa a enxuriçar não, não começa a enxuriçar, deixa o baiano bater. Tá todo mundo no Corinthians, dentro da cozinha da Baiera, olho no lance, é do Bahia! Vá! 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 Wagner! É dele a camisa número 4! Quando eram jogados redondos dois minutos de jogo, saiu o primeiro zero do placar do Pacaembu. Agora, Bahia 1, Corinthians a 0! Em quarto lugar está outro gol de falta, mas num estilo completamente diferente. Na Série B de 2008, Bahia e Corinthians se enfrentaram no Pacaembives e logo no começo do jogo, Elias cobrou a falta de muito, muito longe e o goleiro Felipe acabou aceitando. No final das contas, foi um golaço e o Bahia venceu essa partida por 1 a 0 lá em São Paulo. Veja aí! E a preocupação para o goleiro Felipe, bateu o Elias, bola vem direto! E o goleiro Felipe, o goleiro Felipe, o goleiro do Pacaembu, o goleiro do Pacaembu, ele sai para comemorar junto com a torcida do Bahia no Pacaembu! É grande o número de nordestinos, de baianos que vivem em São Paulo, eles comemoram essa batida do Elias! A bola vai direto, vacilou Felipe, bola para o fundo do gol! Elias camisa 10, o Bahia praticamente na primeira chance abre o placar, 1 a 0 para a equipe do Bahia, o segundo gol do Elias camisa 10 no Campeonato Brasileiro da Série B. Em terceiro lugar está um golaço marcado por Charles na campanha do título brasileiro de 1988. E esse gol foi muito importante para Charles, que ele passou a ser titular e passou a ser um jogador fundamental na campanha do Bahia. O Bahia venceu por 2 a 0 o Corinthians na fonte e ele pôde fazer um golaço dominando a bola ali de costas, virando, chutando e ampliando a vantagem para o Bahia. Veja aí! Carlos! Que bola, que bolão! Cruzamento! Marquinhos, Charles, a virada! Gol! Golaço, 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 golaço! Que jogada linda! No replay você confere! Marquinhos define a história do jogo! O lance lindo! Charles! Charles! 2 a 0 o Bahia! O replay pra você! O Marquinhos ajeitou! Pão a chupa e definiu a jogada! O complemento de Charles! 2 a 0 o Bahia! Em segundo lugar, além da vitória da Bahia, está o golaço que Mena marcou ano passado no Campeonato Brasileiro, no finalzinho do jogo. Após receber um ótimo passe de réis, Mena chutou forte de esquerda e a bola passou pertinho da mão do goleiro, que acabou não conseguindo evitar esse lindo gol do jogador chileno. Veja! A ação do Henrique, puxa pra esquerda que é a boa, limpou, soltou com o Mena, batida pro gol! 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 Do Bahia! O chileno Mena faz o primeiro gol dele com a camisa trigo! E em primeiríssimo lugar está mais um gol de falta, esse de Lima Sergipano, no Campeonato Brasileiro de 1997. O Bahia infelizmente não venceu a partida, perdeu na Fontenova por 2 a 1, mas Lima fez essa pintura, um dos gols de faltas mais bonitos da história do Bahia. Ele chutou forte de muito longe, como costumava fazer, e a bola foi exatamente no ângulo, indefensável pro goleiro Ronaldo. Confira! Apesar da longa distância, o Lima tem um dos chutes mais potentes do futebol brasileiro. Partiu Lima! Uma tensão, é uma bomba para o gol do Bahia! Uma paulada do Lima Redeja, no detalhe! Bom pessoal, é isso aí, esse foi o Top 5 de Aço, dos 5 gols mais bonitos do Bahia diante do Corinthians. A gente espera que amanhã o Bahia ganhe, não necessariamente fazendo um gol bonito, estou aceitando até gol de Canela, mas que o esquadrão comece aí o Campeonato Brasileiro com o pé direito, beleza? Então, já sabe, deixa o like, fortalece, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com a rapaziada. É isso galera, tamo junto, eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você?